Música E aí pessoal, tudo bem? Quem quer falar, Arthur? Vamos começar aqui a limpar seus predadores junto com o mapa aí Vamos continuar a aventura aqui e ver onde a gente vai parar Acho que a gente parou na quarta, né? O que que é? Olha os predadores Sétima face Vamos ver, eu sou o alien dourado Aqui eu jogo Aqui eu bato Aqui eu bato Aqui não faço nada Aqui eu jogo Não gasta tudo que os coisinhas Vamos bater aqui Aqui tem os disquinhos Olha que legal para os disquinhos Disquinhos que ele usa nos primeiros filmes Isso aqui tem filme? Claro, tem o filme do predador O predador 1 Que é contra o Schoesnegger E o predador 2 Que é contra o Danny Glover Mas depois fizeram um monte de filme de alien O predador e coisa Não vale nada O nosso joguinho é muito melhor É É O que é que é? Vocês fizeram aqui a gente quebra para ele Olha aqui, ó Eu sou um ninja Eu sou tartaruga ninja Olha isso Vai Meu Deus Ele não bate com o bastão Ele só bate com a mão Vamos lá Eita Estou cuidando desses amantes aqui Estou cuidando desses amantes aqui, ó Puuu Aita Está bastão Caramba 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 A gente está nos warriors Que é os alien mais Que é os alien normal Aqui eu estou com o comecinho colorido Parece que estou errada Eu não tomei nenhum pau ainda Tu já morreu? Ah Tu morreu Olha, começou Esse aqui é o aracnoide Eita Prima Eita Você é ignorante Peguei Ah Não posso pegar o teu Não Pega o meu solar Ele gira e tchum Ah Geralmente Esses nossos joguinhos De briga de rua Que a gente dá duas Três pancadas Mata os loucos Mas esses Esses aliens aqui Nossa Ah não Tu está contando bem comigo Eita Eita Eu sou o alien Mais matido Bombar as coisas aqui Olha a parte Está matando todo mundo É Não Você não vai morrer Até a gente Vai morrer Vamos lá Já acabou Estas balas Vem cá Mas já carregou Vem Agora tem os Smashers Os batedores Esmagadores Eu não sei onde é Pula O granadinha Boa Olha isso Vem Vem A granadinha A granadinha A granadinha Olha a metralhadora Traa Sai pra lá Que metralhadora Fechou do que Fih Quer Fih? Opa Olha o Fih Fih Zumbi 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 Aqui Está saindo Ai 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 É zumbi de tsunami Olha ali O alienzinho me grudou Me ajuda Me ajuda É um zumbi de tsunami Isso Queima os zumbis Os alienzinhos Ai 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 Me ajuda Ah esses pequenininhos É ruim de acertar Uhum Isso Vamos explodir tudo Ah zumbi zara Pois é né Como é que a gente vai matar Um zumbi né Se é zumbi Já está morto né Ah Tem Ah tem um raio laser Aqui Ah não dá pra destruir Ele tem que Espera Espera Vem Ah Ah Agora eu estou no raio laser Ah Não consigo Demora muito Espera Espera Vamos matar Quando ele apagar Tu vai Isso Agora a mesma coisa Espera Espera Ah agora eu vou matar esses bichos Ah estou sem arma Ah Passei Estou sem arma E sem Vamos pegar aqui Ai ai Nossa eu estou pegando ouro Eu estou ficando rico Você está ficando morto Vem vem Meu Deus Eu não consigo Tá vem vem Não por cima da luz Eu não quero pegar o meu bastão Esquece o bastão Se tu morrer tu não vai ter bastão Espera Espera Chega perto Espera Vai 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 Ligera Tá Tá bom Espera Vem Não Espera pagar Espera pagar E Apagou Ligera Tá bom Talvez você está querendo para cá Agora vem Está me jogando para cá Essas cobra Presta atenção na luz Só na luz Vem vindo Vem vindo Aproveitando Pronto Adiantou morrer pelo menos Essa parte Eu preciso da metralhadora Eu sou bom na metralhadora Fala sério Vou pegar outro personagem Vou pegar o grandão Põe Me salve Pega a metralhadora Você não deu muito lento Aham Me metralha Você tem as granadinha 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 Eu preciso da metralhadora Eu sou bom na metralha É aquele Trá 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 Vai Me salve Tem quebrar a porta Tem quebrar a porta Tem bicho vivo ainda Demonstração Está piscando alguma coisa Ah tá E foi Eita tem mais Onde está a nossa senhora? Metralhadora Nossa Ah mas eu estou aprendendo Esse homem Esse homem é muito lerdo Pegar essa balinha Metralhadora E Pega a metralhadora Não dá nem tempo de usar a metralhadora Eita Estou morrendo Pega a metralhadora Derrotou Derrotou essa alinhada Tudo aqui Eu matei Pega a metralhadora Vai 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 Não consigo fazer nada É muito inimigo Na verdade é fácil Vou matar esse alinhado Aqui ó Aqui ó Peguei salame Eita um salame Eu já comi tudo Ah Queria arroiada Fica doidinho né Vamos ver Você aqui já é chefão? Não sei Não sei Eita Ah Tô Tô matando tudo Os Smash eles dão de cabeça na gente Olha É que nem os jogadores Nem os idane Eita Eita Eu estou conseguindo Ae Vou escolher Esse aqui ó Daí Oh Era pra mim pegar Pegar Eita Eita Salva aqui Que Estou errando Sim não Estou errando Ah Sai cala Ae Foi Olha os latão aqui Ai Que medo Cãe 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 Agora Agora Eita Pegar Guarda real Guarda real Nossa Ainda mais de um ainda Aham Pegar metralhadora Pegar metralhadora Vamos botar eles no canto Vamos bater Eita Nossa Que chuva de ar ali Meu Deus Só tô Não sei quem eu tô Atacando Eu não sei Eu não sei nem se eu tô batendo Ou se eu tô apanhando Meu último ponto de vida Vai Arre Peguei Meu Deus Matei um Só sei que eu matei um Aham Vou detonar geral Enquanto ainda tem bala Nossa Não era o chefão ainda Não Ela me larga Me larga Não Toma Agora tu virou a ela E agora é tu É O cara não desiste Meu Deus Deixa eu pegar a salada Ah verdade Que tanto bicho Salada Ah verdade Nós estamos apanhando feio Agora é os Crisales Esses colorido diferente Eita Tá um já foi Vou pegar queijo Só o rato Esses três Queijo é sensual de Crisales É verdade Eu só sei que eu tô apanhando Eu também Vai levanta 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 Eu só vou usar esse aqui Sai 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 Eu morri Usa os tirinhos ai que quando tu volta vivo os tirinhos voltam com tudo Eu vou matar esse aqui Esse aqui já foi Matei Eita eu acho que não era o chefão ainda Nossa quase comprida É o robô é pra gente É o robô 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 É o power loader É o power loader Tá bravo Eita o power loader Tão tomando uma surga esses caras Ai Cadê eu Eu tô até morto Eu não tinha visto Eu tô matando ele Vai Vai Esse bicho não morre nunca Ele tem vida de chefão Tem uns 2 ou 3 vidas Agora tá na vida de vermelho Vai 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 Tô matando um soldado Tem um soldado atrás de mim pra não parar de me bater Ah tá quase lá Eu tô dando tiro nele Vai 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 Preciso dar mano Ah não Pega ali a balinha Vamos pegar uma granada Opa Ah perdi a granada Ah Ó Obrigado Olha o soldado Soldado Eita Eita Meu bandida Ah de novo Pega 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 a minha tralhadora Que Batei Meu deus toque a minha tralhadora Só cai meu bastão Tem um Eu tô apanhando pro soldado Tô apanhando pro robô Tô apanhando pra todo mundo Lota legenda que vem quem não Opa Tô atento Ah não sei nem onde eu tô mais Eu também não Eu só sei que eu tô apanhando Você tô esteve no chão? Vai 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 Pode bater Meu deus Só cai meu bastão Ó Mata ali Mata Mata Opa Vamos trocar uma metrada De uma faquinha né Um quinto Ó Que ele é bom Os que eu mato Os que eu mato Beleza Vamos lá Tem muito adversário Eu não sei porque eles caem do céu Eles estão lá esperando pra aparecer Eles são tipo o Homem Aranha Eu sou o Alha-Aranha 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 Quanto eu mato é uma aranha Vem goi Tô com um ponto de vida só Eu tô com metade da vida Pega a metralhadeira Aqui eu vou tomar refri Falei bom tomar um refrizinho Ver se volta a vida Pega a metralhadeira Não É minha É minha Falou pra ti Falsinha na vida Olha os soldados Eu preciso de uma metralhadora Vou botar esses soldados aqui Pegar as arinhas deles Nossa, mas tem água no chão Eita, mano Mata ele Mata ele Acho que é fácil Eita, é mais violenta A pegada é a faquinha Nossa Peguei sanguíneo Escolha a legenda Peguei a faca Peguei tudo Nossa, não pode vir inimigo Vai Super Preciso Ah, tá certo A gente morreu Ah, agora morri Não tem entrada nada Eita Volta, bicho Não tá conseguindo Não tá Tem que ser o predador, não adianta Os humanos, que foi muito inútil O predador é bom É de sambala Pega essa malinha médica Isso Ah, vamos lá Porrada Será que eu sou o único Que tá sobrevivendo mais? Não Por isso Só morre Por isso Por isso Ó, vamos lá Pega metralhadora Pegar metralhadora É dois tirinhos Acabas bar Vem Vamos lá Cadê o chefe dessas fases Meu Deus Ah Enfim Sai, sai, sai Matei Nossa, eu dei carrinho Ó, tem umas granadas aqui dentro do sopa Ah, me larga, bicho Me larga, bicha Eita, bicha Fala sério Morrer com essas minhoquinhas Não é vergonha Alguém não pode ver minhoquinhas Beleza Vamo lá Tem uma ainda Matei 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 Escorporal e o Sérgio Seyrgio 社gio Sérgio Tchau Sérgio Tchau Sérgio Só apoiando Só tô pegando a bastida Vamos lá, tá quase morrendo isso aqui Ih, demonstração A gente vai ter que quebrar a porta Eu não tô com uma bastida Esse gordão e o chefão? Será? É o caçador, não sei o que Eu tô com um ponto de vida Eu nem isso Tu viu? Do nada eu larguei o teu E apareceu o meu Acho que o primeiro golpe que eu tomar morre Só tomar 40 golpes Eu tenho só um super Eu sou invencível Eu sou o... Ou eu sou o Deadpool Eu sou o Deadpool Morre Ah, não consigo matar o gordo Não, você tem que ganhar do Saudades Dos capangas primeiro Vamos chumbar eles aqui Peguei o super aqui Vamos explodir todos Explodir em geral até chegar ali Beleza Ai Vixe Ai, muito inimigo Pelo menos é humano Eles são mais fraquinhos Aham, um hit de matéria Porque eles só tem uma vida É Ó, demonstração Nossa senhora Olha o corte do meu É a mamãe Eu acho que é a última fase Será? Vamos ver, vamos matar Essa é a Ali mãe Aham, a rainha Ali Estão errando tudo do golpe Nossa, ela tem 3 barras de vida Não, tem 2 barras de vida Com 3 barras de vida Ai 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 Dispara Vem de uma vez Vem Vem Ah, agora vamos começar a mandar filhotes Eu to matando ela Vamos começar a disparar aqui pra matar geral Só ta atirando, só ta atirando Eu vou aproveitar que eu to com o super ligado aqui 3, 2, 1 Acabou Nossa, não consigo Eu só to na mão Eu já morri também aqui Não consigo tirar nenhuma barra de vida da mãe Tu viu, eu to com uma Levanta, levanta Morri lá Ele fica mandando essas aquelas alhas aqui Opa, tem comida Ah tu morreu Tô com uma comida em mim Vai Mata Ah, peguei a metralhadora Agora já Ah, acabou as barras Sai meu Deus Só peguei e acabou as barras Ah, cadê a rainha Ah, ai meu Deus do céu ali Ela vai te matar Ah, ela sumiu A gente vai ter que matar os filhotes Ah, beleza Eu to matando ela Já estamos na ultima barra de vida dela Vamos Vai Mata ela Vai Ah, não Ela me jogou longe Ai meu Deus Vai Ela tava lá na barrinha verde Não, ela amarela Olha que lá em cima tava verde Ai meu Deus Muito inimigo Ele tá matando tudo Eu nem me enxergo Ela tá comendo a minha cabeça Tá pra lá Eu só to matando ela Eu quero enxergar esse jogo com ela matando Ai gostinho O importante é eu trabalhar aqui Vamos pegar aqui o super e meter bala Ah, ela me gravou o bagulho no barril e me matou de novo Não, não matou ela Ah, tá acabando... Ah, agora matou Agora vamos matar ela Tá acabando a vida dela Ah, meu Deus Beleza Vou pegar o super aqui deite e meter bala bala balabala eu matei ela eu só quando eu vejo eu tô no chão apanhando falei eu passo cheio deitada aqui de pé ela tá quase morrendo, consegui meter bala nela não vou tenta bola torre acorrendo falta só o pontinho de vida tem o super embaixo nós votamos a lei rainha vamos ver que vai ter certo passamos no estágio 7 será que tem 8 sei lá e? tentamos tudo tá hora de ir pra casa depressa, não sei o que vamos pegar você em 1 minuto o barco está saindo é, deve ser a nave, transporte não sei o que reprogramamos a nave para voar e não sei o que do impacto é, estão vazando pra casa a gente ajudou os predadores os humanos, ajudaram os predadores agora os predadores estão indo pra casa eles exterminaram todos os aliens naquela região vamos ver se tem alguma acho que eles largaram alguma coisa lá em cima dos aliens pra matar eles tudo ou botaram eles tudo na nave e largaram no chão e explodiu terminamos! mais um joguinho zerado se o pessoal curtiu o que tem que fazer? deixa eu falar se inscreve no canal e deixa nos comentários isso ai, se inscreve no canal é muito importante se vocês tem sugestão de outros games também pra gente jogar, manda nos comentários né filho e não esquece de compartilhar também as imagens e olha o predador ai dando o ar da graça dele então, tchau pra vocês tchau 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 tchau